A Advocacia Geral da União, por um lado, fala que essa questão da demarcação de terras deve ser decidida pelo Congresso Nacional, e por outro lado, os advogados e representantes da população indígena, fala que o marco temporal é inconstitucional. Dinamã, seja bem-vindo também, boa noite para você, é um prazer tê-lo conosco aqui no UOL News. Quero entender exatamente como é que você tem acompanhado toda essa história e a possibilidade, então, de o Supremo decidir sobre essa questão amanhã. Quinta-feira, a gente está acompanhando de perto esse assunto também. E você por aí, Dinamã, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Heloísio, boa noite, Diego. Bom, a perspectiva nossa, na verdade, estamos bastante esperançosos, já faz mais de quase duas semanas que nós estamos aqui em Brasília, aproximadamente 13 dias, e na nossa avaliação entendemos que o ministro, os suministros, na verdade, da Suprema Corte irá ser favorável às causas indígenas, favorável contra o marco temporal, isso porque eles são os guardiões da nossa Constituição Federal, e principalmente por entender que essa teoria, essa teoria, essa tese, ela afere frontalmente o nosso texto constitucional, evidentemente que, se porventura fosse procedente, favorável a essa tese, além dos retrocessos que haverá no âmbito da nossa democracia, no âmbito da nossa legislação, também acarrenterá uma série de revisões de territórios já demarcados, ou seja, vai gerar uma insegurança jurídica nos territórios já demarcados, pós-88, como também uma enxurrada de reintegrações de posses, que já está em tramitação, inclusive, no âmbito das justiças regionais, nos tribunais regionais. Então, entendemos que esse julgamento é o julgamento do século, porque irá tratar não só do presente, mas também do passado, porque vai tentar apagar todo o esbulho processório que os povos indígenas sofreram, todas as violências que os povos indígenas sofreram, principalmente no auge da ditadura militar, que teve vários povos que foram removidos. Entendemos também que esses povos sequer foram identificados, muitas vezes, para análise dessa tese, essa tese, ela traz no seu arcabouço tentando demarcar um marco temporal de 5 de outubro de 88 para ter direito sobre os seus territórios, mas esquece e apaga todo o histórico de violência praticado, muitas vezes, pelo próprio Estado brasileiro, ou por ação ou por omissão. Então, entendemos de ser uma tese também inconstitucional, porque vai ferir diretamente nosso texto constitucional, mas, para além de termos legais, entendemos que ela trará, se porventura for julgada favorável a essa tese, trará uma série de conflitos e problemas ambientais. Então, conflitos socioambientais vai ser instaurado ou reforçado dentro das terras indígenas, porque os povos indígenas não irão aceitar, de certa forma, não vou afirmar que nós vamos contrariar uma decisão do Supremo, não é isso, mas que a gente não irá permitir, na verdade, que invasores venham a adentrar dentro dos nossos territórios, muito menos que haverá, de certa forma, os povos indígenas fazendo o que nós estamos fazendo, que é justamente essa proteção em nome de toda a humanidade, porque 80% da biodiversidade do mundo hoje se encontra dentro das terras indígenas. E nós só correspondemos a 5% da população mundial, então nós temos uma contribuição. entendemos que essa tese, além de ser inconstitucional, irá insuflar esses conflitos socioambientais e, consequentemente, irá potencializar o desmatamento, as infrações ambientais, os crimes ambientais e acreditamos que o Supremo Tribunal Federal está ciente de todo o retrocesso que haverá se, porventura, essa tese for aprovada. Então, entendemos que os direitos dos povos indígenas têm que ser expandidos e não limitados, não retroagir. Então, assim, entendemos que hoje nós tivemos essa manifestação, já temos essa manifestação já há mais de uma semana, entendemos que esse processo, ele irá conduzir, inclusive, os nossos processos de demarcações e a política indigenista e ambiental também acaba sendo atingida, porventura, essa decisão contrária ao direito dos povos indígenas. Professora, o nosso tempo está curto, mas eu quero abordar um outro aspecto aqui com a senhora porque existe uma expectativa, inclusive foi tema da colunista Carolina Brígido aqui do UOL, ela acompanha as questões ligadas ao Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo, alguém peça vista e a questão seja repassada ao Congresso. O Congresso, enfim, que fique com essa decisão o que poderia ser considerado já é uma vitória do governo. A senhora, enfim, acredita que é essa possibilidade acontecendo, quer dizer, uma decisão para o Congresso. O que isso representa na prática, falando em demarcação das terras? Bom, se o Supremo Tribunal Federal preferir não julgar e entender que o debate que está no Congresso Nacional agora seria suficiente, seria um enorme erro. O debate que está dado hoje no Congresso Nacional não é um debate que se dá em termos constitucionais e a questão do marco temporal não é possível de ser estabelecida em lei. A Constituição é muito clara quando diz que os povos indígenas têm direito às suas terras ocupadas tradicionalmente. Nenhuma legislação pode contrariar a Constituição e, como Dinamã Tuxá acabou de dizer, o papel do Supremo Tribunal Federal é proteger a Constituição, não é dar espaço para o Congresso erodir os direitos indígenas e não é amenizar conflitos com o poder executivo se este estiver também contra os povos indígenas. O papel do Supremo Tribunal Federal, dado pela Constituição, é garantir os direitos dos povos indígenas e garantir o acesso à demarcação e à permanência nas suas terras com segurança. Se o Supremo deixar de decidir, ele estará decidindo equivocadamente, contrariando os termos da Constituição. E a gente precisa dizer que essa Constituição, que foi editada em 1988, ela tem ainda uma implementação tardia. É passada a hora do Supremo Tribunal Federal fazer valer os direitos dos povos indígenas, que já foram estabelecidos em 1988 e que hoje chegam ao Supremo Tribunal Federal num debate já muito rico, com uma ampla mobilização dos povos indígenas, que merecem ter a garantia dos seus direitos preservados pelo Tribunal. Tá certo. Para encerrar, Dinamã, vocês continuam aí acompanhando toda essa mobilização, essa votação amanhã também no Supremo, certo? Dinamã, me ouve? Sem sombra de dúvidas. Estamos aqui, sim. Estamos aqui para fortalecer os ministros, acreditamos e confiamos no Supremo Tribunal Federal. Povos indígenas estão bastante mobilizados, não só aqui em Brasília, mas é importante frisar que houve mobilização por todo o território nacional. E vamos acompanhar de perto, fortalecer a Suprema Corte. E sem sombra de dúvidas, temos a plena convicção que amanhã será decidido a favor dos povos indígenas, a favor da vida, a favor do meio ambiente e a favor dos preceitos constitucionais, que irá também, de certa forma, essa decisão irá também fortalecer a nossa democracia. Então, no mais, o meu muito obrigado. Vamos seguir aqui na luta acompanhando esse julgamento.